Pessoal, hoje eu vou brincar com o Rétimons, vai, baixo já saiu, Rétimons, e aqui tem as instruções para me ajudar a cuidar dele, então, gente, mas antes de começar a brincar com o Rétimons, já deixe seu like, aperte, acende as notificações para ficar ligado em todos os nomes, então vamos lá, brincando com o Rétimons, temos que tirar isso, a cor do ovo, era essa a cor aqui, olha, tá vendo, e aqui é onde a cabeça do ovo ficava, aqui a gente tem o papel das instruções, a gente já passou dessa fase, que é quando ele está no ovo, agora ele está na fase de quando ele ainda é bebê, o Rétimons, esse é o Rétimons, eu vou ter que ligar ele, porque ele tem que ligar, não é, funciona o Rétimons, ai meu Deus, é difícil de vez em quando de ligar, ligou rapidinho, esse é o nosso bichinho o Rétimons, gente, deixa ele, eu, então, de vez em quando ele fica assim, ó, quando ele está no ovo, ele fica assim, gente, ele fica com essa luz aqui, ó, nos olhos, mas quando ele está fora, realmente ele é assim, gente, eu vou apagar a luz rapidinho, para ver os olhos dele, ai, já está apagado, ai, os olhos dele brilham, o que essa cor quer dizer? para ver, é amarelo, né, é, é amarelo, para vocês é amarelo bem claro, mas para a gente que está aqui, é um amarelo meio amaranjado, fazia o roxo, meu Deus, ai, está vermelho, ai, ele está com raiva, gente, agora azul, Lucy, a gente tem que ensinar o nome dele, Lucy, quando sai de fazer, legal, gente, dá para, quando você segura no bico, pode fazer assim, ai, parece que ele está bicando, novo, vamos, vamos, vamos deixar o Rétimons um pouquinho de lado, e eu vou falar mais sobre ele, então, a cada cor é um negócio, vermelho, e irritado, triste, né, laranja, irritado, triste, irritado ou triste, está irritado e triste, quando está o que? vermelho, vermelho, irritado ou triste, para parar, passe a mão na minha cabeça ou aperte a barriga do Rétimons, ah, entendi, para encalmar, para acalmar, quando está vermelho, é, para, para, passe a mão na cabeça ou apertar a barriga para acalmar, qual é a próxima cor? laranja, preciso arrotar ou soltar, arca, arca, laranja é muito ruim, não gosto de laranja, gente, deixa nos comentários se vocês gostam da cor laranja, você precisa arrotar, né, vamos ver, laranja picante, gente, o que, olha, está com sono, não, está com soluço, soluço, aí faz o que para passar o soluço, para passar o soluço, tem que bater palma, bata palmas para o meu soluço passar, como é que vai bater palmas? hum, muito bem, vocês, se vocês tem o Rétimons aí em casa, assista esse vídeo e você vai saber como se vocês vão cuidar do seu Rétimons, já foi essa, amarelo, curioso, ele está curioso, mas eu não vou contar nada para ele, não, quando ele está curioso, a gente tem que fazer o que com ele? é, curioso, incline-me, passe a mão na minha cabeça, ou do Rétimons, ou na barriga, apasse a barriga, ou, ou, aperte a minha barriga do Rétimons para interagir, hum, tem que interagir com ele, né, qual é a próxima cor? já faltam mais três cores, porque essa fase, a fase do ovo é muitas cores, a fase do bebê é poucas cores, já a fase da criança pequena é menos ainda, já a fase criança, não é? criança é igual, é menos ainda, mas deve ter as outras também, né, vamos para a próxima cor, verde, doente, que triste, ele já ficou doente várias vezes comigo, várias vezes? sim será que ela cuida direito dele? eu cuido, por isso que eu deixo ele bonzinho, não é doente não mas a gente lá falou, a gente terminou de parar de pensar nas coisas dele passe a mão, doente, verde, doente, passe a mão na minha cabeça, gente então, verde, ele está doente então, verde, ele está doente então, tem que passar a mão na cabeça passe a mão na minha cabeça, como já disse a mão na minha cabeça para se sentir melhor para eu me sentir melhor aperta minha barriga para eu espirrar e qual é a próxima cor? roxo a quase última cor é penúltima gente, roxo quer dizer o que? vamos ver roxo a sobrinha mais linda que eu tenho a Maria Eduarda roxo oi 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 ele está com fome oi 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 é maravilhoso ele está amando ele faz o que? tem que fazer alguma coisa? faça à mão na minha cabeça Oi Vamos começar a brincar com o Hétmon, já que a gente sabe tudo dele. As informações estão aqui. Então liguem ele. Aqui. Aqui. Toim, toim, toim. Então vamos ligar ele. Cadê, cadê, cadê? Ó, meus olhos, vocês conseguem ver o que a mão está do mundo? E como é que ensinar o nome pra ele? Vamos lá. Pra ensinar o nome pra ele, vocês não conseguem ver a barriga, não. Vocês conseguem. Apertem o botão aqui no meio da barriga, vocês apertam. Os olhos. Os olhos. Ele tá doente. Com o olho azul. Pra falar o nome. Eu tô pensando na barriga. Que ganha do chão. Azul. Lucy! Lucy! Olha essa luz aí. Lucy! A Lucy! Lucy! Branquinha Soares. Olha só a Lucy. Olha só a Lucy mesmo. Por que você? Vamos tampar a carinha dela. Agora ela tá com a luz amarela. Não tá. Tá. O que ela quer com a luz amarela? Ela tá curiosa. Tá curiosa. Tem que interagir. Ó, tá amando. Ó, os olhos rosos. Tá amando? Vai parar de amar. Vai parar de amar, mulher. Eu amo. Tá parando de amar, mulher. Vai parar de amar, mulher. Vai pro Belaléu. Para chamar, mulher. Para de amar. Tem que frear você. Para de amar. Parou. Ai, coitado do Hutchman. Não pode amar. Ah, gostou de mexer na cabeça. Ah, ele gosta que faz carinho na cabeça. Eu amo. Eu amo. Mandou beijo pro pessoal. Ele gasta. Esse rote é muito chato. Ele vai tirar a Pachi. Pachi, Pachi. Gente. Ah, a Lucy tá com sopa. Olha, tem botão nas asinhas dela. Pra quando chegar a fase de voar, a gente apertar. Ele começa assim, ó. Fazer isso daqui. Pra voar. Ele é muito fofo. Pessoal, eu quero arrumar mais, ó. Ai, ele tá amando. Peraí. Eu vou entrar pro Redmond. Tô com uma bolinha do Menino agora. Eu vou lá pegar o Redmond. Pega aí, gente. Peguei. Ai. Coitada de Rita. Tá doido. Ah, não. Ele não sabe. Ele tá tá. Ele tá cansado mesmo. Como que eu faço quando ele tá cansado mesmo? Ai, gente. Gente. Agora. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se gostou, se gostou, apete gostei, dê o seu like, se inscreva no canal, apete e se inscreva na notificação. Nós ficamos jogando todos os vídeos novos. Tchau, tchau. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Tchau, tchau.